Gente, essa primeira receita é uma receita que a batata vai acompanhar... A batata vai ser o acompanhamento da fraldinha. Você quer sal? O que você quer? A gente vai temperar com sal. Geralmente a gente vai deixar ela marinada na cerveja. Só que aqui a gente vai fazer pra dona de casa dar uma olhada pra ver como é que a gente... Ventura, essa receita é uma receita que dá pra fazer na frigideira. Dá pra fazer na frigideira. Perfeito. Ó, então fraldinha, tempera só com sal. Com sal, vamos colocar a cerveja aqui pra dar uma... Aí a cerveja é a cerveja clara. Cerveja clara. Perfeito. Edu, já chegou uma pergunta aqui. Bruna de Recife perguntou quais outros tipos de carne que ela pode fazer essa receita. É hora certa, porque muitas vezes o pessoal abre a geladeira, lá tem outra carne. Uma maminha, por exemplo, daria pra... Uma maminha fica bom. É, uma coisa que eu sempre falo, Elen, é usar carnes compatíveis. Ah, é carnes que se parecem de certa forma. Muitas vezes muda um pouquinho a estrutura da carne, né? Até um contrafilé também dá pra fazer. Contrafilé também fica bom. Dá, dá, fica bom. Vou colocar um... E se não for, por exemplo, uma carne vermelha, alguma outra, você acha que... Com cerveja? Com cerveja, nesse caso aqui. Com esse mesmo tempero. O lombinho, o lombinho também fica bom. Fica bom. Perfeito. Cuidado aí. É. Afasta, porque, ó... Vou te falar, esse fogo é forte, ali tá... A Ventura não tem receio, ó. Tranquilão. Por que que espirra? É sempre... O legal... O porquê das coisas é interessante, né? A água só aguenta 100 graus. Sim. A frigideira do Ventura aqui tava 200 e lá vai fumaça. Aí acontece isso, mas tá tudo tranquilo. Sela carne antes. Sela carne antes. Eu vou deixar essa cerveja pra gente depois colocar aqui. Pra dar uma fervidinha depois junto com a... Então ela serve pra marinar e serve também pra gente utilizar depois. Tá cozinhando um pouquinho pra ela continuar cozinhando, né? Perfeito. Enquanto ela vai fritando aqui, a gente pode ir nas batatas aí. Perfeito. A batata, você tá com a batata já cozida. Já tá cozida. Cortada ao meio. Cortada ao meio. E aí você fez um truquezinho que é legal. É. Muitas vezes você vai colocar batata... Garçom odeia isso. É lá, cara. Quando o chefe não corta. Aí a batata fica parecendo... É canoa mesmo. Aí parece até a canoa furada. Ela fica assim, ó. Então aqui, ó... Um truque legal é cortar ela aqui desse jeito. Isso. Pra ela ficar retinha, né? No fraco. Perfeito, ó. Aí a gente tem as batatas aqui. O que você vai usar nela? Eu vou pegar uma colher pra gente tirar essa polpa dela aqui, ó. Pequena? Pode ser. E pra isso é melhor, né? Ó. Isso. Ela já tá cozida. Ela já tá cozida. Essa polpinha pode usar pra outra receita, se quiser. Essa polpinha aqui a gente vai utilizar pra colocar... Pra fazer o recheio dela. Então, vou pegar aqui e vou separar já essa polpinha aqui, ó. Ah, beleza. Melhor. Então tira e usa depois. E usa depois. O bacon vai aqui também ou vai numa frigideira? O bacon a gente vai utilizar aqui mesmo. Posso virar? Pode, pode vir. Olha essa fraldinha, pessoal. Você de casa tá nos acompanhando, ó. Tá sentindo o barulhinho da frigideira? Essa daqui não precisa fazer vai e vem. Você lembra? Você acompanhou alguma receita dessa, Helen? A fraldinha vai e vem? Não. Sabe por quê? Ah. Muitas vezes a fraldinha é muito grande. É. Aí, Ventura, eu faço ela vai e vem assim dobradinha. Que é pela caber na frigideira. Ela é grande. Essa aí só tem um pedaço dela. Essa aqui tem uma parte. Então dá pra fazer ali. E a frigideira comporta ela. A frigideira comporta. Aí. Esse acompanhamento é bom demais, né? E sempre com a casca, né? Lava a casca. Sempre com a casca. Essa a gente reserva aqui, deixa aqui. Aqui a gente já pode ir selando o bacon junto com a carne. Uma peça de fraldinha. O que é só vir aqui, ó? Ah, tá. Aí. Uma xícara de bacon. Coloca junto. E vai soltar aquela gordurinha. Sim. Vai dar um sabor. Dá muito sabor. Lá na... É o camarote lá? Camarote fiozone. Camarote fiozone. Lá, qual é o prato que mais sai lá pros corinthianos? E pra quem não é corinthiano também? Lá a gente tem uma roda gigante de costela. Lá que é um fenômeno, viu? Roda gigante. De costela, defumada. Ela fica rodando assim? Fica rodando. É topo. Ô, Dennis. Roda gigante não tem em qualquer lugar do mundo. Não é? De costela, então? De costela? Ela fica girando. Quanto tempo ela demora? De porco também a gente faz lá. É mesmo? No passado. Demora sete horas. Sete horas rodando? Sete horas. Interessante, né? Interessante. Tem que ir lá, né? 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 Na Corinthians. Pra ver e vai assistir. O jogo já... E eu vi uma feijoada também incrível. Feijoada. Que ele costou. Tá informado, hein? Você já tá mais informado aqui. Eu fico... Vou pegar uma outra filha pra você. Tá. Aqui, ó. Vou ser melhor pra você. Fica à vontade. Aqui, o que a gente vai rechear? Aqui a gente vai rechear com o requeijão. Mistura aqui. Mistura aí. O requeijão e um pouco desse bacon aqui. Então aqui, o recheio da batata, você tira. Coloca o requeijão cremoso. E aqui, junto com a batata. Aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Aí é um conhaque que a gente vai dar uma flambada aqui. Aí? Já nesse... Perfeito. Aí então eu, a parte, misturo a batata. Isso. Eu vou tirar um pouco desse bacon aqui já pra você misturar nesse recheio. Ó, esse recheio aqui fica bom pra tudo que você queira fazer, né? Sim. Batata com requeijão cremoso. Com requeijão. Fica muito bom. Aí, essa cebolinha vai entrar aí também? Essa cebolinha vai. Vai. Depois que eu dar uma flambada aqui nessa carne, a gente vai entrar com a cebola. Perfeito. E a finalização pra gente jogar em cima da carne. Pra caber melhor, ó. Isso. Vou transferir pra cá, só pra caber tudo. Elen, esse recheio aqui da batata é interessante. Muitas vezes, quando a pessoa faz esse tipo de receita com batata, não aproveita. Tem muita gente que não aproveita a batata. Ah, não. Não pode. É um desperdício, né? Não pode. Tem que aproveitar. E vai dar mais sabor também. Tendo que se não seja essa a receita, pode ser pra outra. Mas aproveita, né? Sim. Vou tirar o bacon. Uma parte só? Vou tirar uma parte. Quer apoiar nas duas? Lé, do que? Pode ser. Põe lá. Fica certo que eu acho que vai dar mais. Olha lá que eu tiro as duas. Tá bom? Já? Pode tirar mais? Tá ótimo. Tá bom? Uma parte fica lá. Isso. Aqui mistura. Edu. Oi? Pedro de Carapicuíba, ele perguntou se ele pode trocar o requeijão pela ricota. Se ficaria gostoso. Requeijão por ricota aqui, dá certo? Requeijão por ricota dá super certo. Fica bom. Aí, se ele achar que... Dá liga? É, então. Se ele achar que... Isso que eu ia falar. A ricota, você pode triturar bem. E se ele achar que não tá com liga, pode colocar um pouquinho de creme de leite. De creme de leite, pra ficar mais cremosinho. Aí fica bem bacana. Agora a gente vai fazer uma labareda aqui. Vamos pegar o conhaque? Vamos. Recua aí. Tá parte da nossa. Recua aí. Vamos lá. Ó. Recua a grua aí. Recua tudo. Pega as máquinas fotográficas aí que vocês vão clicar o... Essa aventura aí, ó. Uau. Um metro. A labareda tá um metro e meio aí pra cima, ó. Recua aí, Ventura. Pode queimar nada, não. Pelo amor de Deus, o chileno. Agora não. Pelo amor de Deus. Ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia. O pessoal sempre me pergunta. Essa flambada, muda o sabor mesmo? Muda. 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 Eu, pelo amor de Deus, não tô desculpendo de você. Tô querendo provocar você. Fala aí. Pra você responder. É. Muda. Muda o sabor? Completamente. Completamente. Então, quem não gosta de álcool, o álcool vai embora. Vai embora. Quem tem problema com álcool, não precisa se preocupar, que evapora tudo aqui. A gente vai entrar com a cebola agora aqui. Perfeito. Então, entrou o bacon primeiro, depois a carne, aí entra a cebola. E a minha dúvida é, essa carne, você vai fatiar ela e passar ou você vai colocar no forno? Não, essa daqui a gente já vai fatiar e servir. Assim, essa parte mais grossa, pra quem não gosta de mal passada, o ideal é você jogar no forno e deixar uns 10 minutinhos. E quem quiser pode voltar na prova da frigideira. Quem quiser pode voltar na prova da frigideira. E te dá o penativo da frigideira? Pode ser? Pode. Pra quem quiser? Essa daqui eu posso ir recheando? Pode. Ó, então aqui, a própria batata que volta pra cá, mas com todo respeito à batata, já é. Ela fica mais gostosa, né? Sim. É isso? Com o bacon. Dá um sabor maravilhoso. Também é. Aqui a batata, ela já foi cozida na água com sal também. Porque assim, quem gosta um pouquinho mais salgadinha e quiser dar uma temperadinha na batata, pode ser. Mas que no meio o bacon já é salgado, então eu não acho desnecessário. Mas é bom cozinhar a batata no sal, com água com sal. Perfeito. Pra ela pegar um sabor. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Hoje com o querido Ventura aqui. Esse daqui, se sobrar, pode até fazer com torradinha também. Pode, tá bom. Ellen, como é que tá a sua fome? Ela está querendo essa batata. Você tá sempre querendo alguma... Quer experimentar aqui, ó? Com certeza. A batata com um pouquinho de bacon. Adoro. Ó, só pra você experimentar, pra você sentir. Na verdade é igual a outra, só que... Aí o Edu, vamos falar assim, o Edu exagerou já no bacon, ó. Mas não, né? Tá ótimo, Edu. Tá ótimo. Tá bom. Você que tá acompanhando a gente. Vamos tirar a carne, Edu, pra gente dar uma fachada, né? Vamos dar uma olhada como ela tá. Aí depois a gente dá uma seladinha nela, ó. Eu gosto dela mal passada mesmo. Tá, perfeito. Eu vou tirar aqui, ó. Posso arrumar essa... Você vai arrumar nesse prato aqui, Ventura? Pode. Pode? Eu vou tirando então a batata, eu já deixo ela enfileirada aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente. A dica pra você arrumar o prato também é bacana. Aí eu vou tirar essa cebola aqui, pra gente jogar em cima, eu vou pegar uma vasilhinha pra colocar. Perfeito. É, aproveitando, Ventura, quem quiser fazer, por exemplo, batata bolinha, é a terceira garfada que a senhora tá dando. Gostou? Boa? Perfeito. Perfeito, ó. Então, muito, muito bom. Batata, bacon, quem quiser colocar um queijinho pode também. Queijinho pode. Fica gostoso. E aí, ó, a cebolinha. A cebola pega esse sabor da carne. Isso. Fica diferente também. Vou tirar tudo com calma, que temos tempo, estamos sossegados. Você tá aprendendo fraldinha, cebolada com batata, canoa e bacon. Depois vai ter lasanha de maminha com queijo na frigideira. A lasanha é na frigideira? A lasanha é na frigideira. Aí é outra coisa, ó. Toma uma faca do Edu pra você cortar como você quiser. Quer um garfinho? Ou essa daí dá? Não, aqui dá. Aqui ela tá mal passada. Perfeito. Aí quem quiser pode passar um pouco mais na frigideira. Embaixo tem a parte da gordura também. Quem não gostar, a gente recomenda sempre. Esse pedaço aqui, ele já tá no ponto. Tá um jeito. Ventura, a parte que você cortou e tem a gordura, a recomendação da fraldinha sempre é faça com a gordura e depois tira pra quem não quer. Sim. Não é? Isso. Faz com a gordura. Aquela que dá sabor, né? E depois tira. Vai ficar saborosa e vai fazer toda a diferença depois na sua receita. Ó, se você quiser um garfo e for mais fácil, quer o garfo pra segurar? Pode ser. Agora que você já cortou. É, já terminei. É uma facanagem, Edu. Ué, Helen. É uma facanagem, Edu? Super rápido. Volta pra cá? Vamos, vamos voltar. Ó, deixa eu voltar aqui de algumas por vez, ó. Aí a gente tem fraldinha. Essa gordurinha faz a diferença, né? Faz. Aqui, uma dúvida que uma vez você respondeu, mas aproveitando, porque a nossa audiência sempre é rotativa também. Ventura, nessa hora aqui, você salgou a carne por fora e nós deixamos, teoricamente, marinando. Você falou que pode deixar de um dia pro outro até. Você colocaria um pouquinho mais de sal aqui? Colocaria na hora de servir, né? Um sal fino aqui, ó. Qual que a gente colocou mesmo? Colocou o sal defumado, né? Esse aqui. Foi, aqui, ó. Ó, por quê? Você lembra aquela história que a gente sempre fala? A gente tempera essas carnes maiores, temperou fora. Mas dentro faz diferença, né, Helen? Faz diferença, é verdade. Na hora de fazer. Ó, e aqui, não precisa muito tempo. Esse tempinho que ficou, pode virar? Pode virar, acho. Ó, vai virando na sequência que você colocou a carne, ó. E vai, vai virando, ó. Aqui a mesma coisa. E aqui desse jeito, ó. Aqui tá feito, deixa desse jeito. Aí aqui, ó. Pegar essas carnes menores aqui. Quer colocar esses pedacinhos também? Pode colocar aqui, ó. Já deu uma dourada de um lado, ó. Você vai rapidamente, esses daqui vão rapidinho, você doura do outro. Vamos colocar um pouco de sal neles também? Ó, você que tá acompanhando, tá ali, ó. Tô vendo todo mundo desejando essa carne aí, Edu. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó, eu vou falar uma coisa. Você em casa, é... Como é que o pessoal fala pra... Vai pôr o programa... É... Contém imagens fortes, o pessoal fala, né? Fortíssimo. O programa contém imagens fortes. Você que faz dieta, o programa não é tão aconselhado, não é? Ou você pode mudar, muitas vezes, a receita que você faz também. Sim. Fazer essa daqui, por exemplo, é uma carne grelhada, praticamente. A gente tá usando a gordura dela, né, Vintura? Isso. A gente vai colocar depois o queijinho parmesão em cima daquela batata pra gente finalizar ela. Ah, perfeito. Aí a gente dá uma maçaricada nela ou pode ir ao forno. Aí fica... Aí você manda, já vou colocar já, então. Eu vou fazendo pra você, ó. Então aqui tem. A batata, quanto tempo você cozinhou essa daqui, Vintura? Ah, dá uns 15 minutinhos de coxão. 15? Pra ela ficar... Pra ficar bem molinha, até ficar molinha, né? Molinha que você consiga tirar. O recheio. Aí aqui, ó, arrumamos desse jeito. Nossa, tá incrível esse recheio. Fácil de fazer, né? E essa cebola depois vai por cima. É. Gostei, meu. Eu já tô sem o... Ah, tem um aqui. Tem um que é lança-chamas, ó. É labareda? É. Esse daqui, agora eu tô em dúvida. Esse daqui precisa do... Ah, tá ali. Esse daqui, um amigo meu me deu. Esse daqui é um lança-chamas, meu. Vou usar esse daqui, ó. Isso é a novidade. É. Deixar mais pra frente, né? Ó. Tira só de perto de outras coisas que não possam queimar. O pessoal perguntou se isso daqui teria em casa. É prático, não é? É prático. Isso é prático. E é bom pra você, depois que... Esse prato, por exemplo, você não precisava... Não precisa ligar. Falou assim, ah, mas é econômico ter um maçarico? Muitas vezes é. Sim. Porque esse prato a gente teria que colocar no forno. No forno, economiza gás, né? Economiza gás dessa forma. Vamos montar? Vamos. Quer ir fazer uma enfileiradinha aqui? Pode ser. Ó. Aí você em casa pode ir pegando da maior pra menor, ó. E vai apoiando uma na outra, ó. Você tá aprendendo, então. Fraldinha cebolada com batata canoa e bacon. E ela ficar molhadinha, né? Tutu, você viu? Ó. Que coisa gostosa, ó. Tutu, pra comer, você que é São Paulino agora, só no Corinthians. O Totó. O pessoal outro dia perguntou, é Tutu ou Totó? Eu falei, tem os dois. Verdade. O Tutu é São Paulino e o Totó é palmeirense. Totó é palmeirense? Então, mas pra comer isso daqui, tem que ir lá no Corinthians. É isso? É, gente, é isso. E olha, não vem querer falar que eu defendo só quem é, porque ele sempre... Desde que eu conheço ele... Quantos anos você trabalhou lá com o pessoal do São Paulo? Doze anos. Doze anos, então. Mas eu faço lá também, viu? Não abandonei lá, não, o Morumbi. Mas eu tô mais fixo agora no Fielzone. Ô, Denis. Tá aqui, tá ali. Pode ir isso, Denis? Eu tô aqui, tô lá. O Arnaldo, o Arnaldo. Cadê meu cartão do Arnaldo? O Arnaldo diria que não pode ir isso, hein? Ó. Um beijo pro querido Arnaldo César Coelho, meu. Que cara espetacular. Eu gosto de fazer isso daqui. Pegar o prato da Mi, colocar a cebola por cima. Meu Deus, hein? Ó, que maravilha isso daqui. Tá bonita a imagem aí, ó. Ellen. O que você acha disso? Maravilhoso. Bom demais, não é? Ó. Aí a salsinha pra finalizar. Caprichadíssima. Por favor, como você quiser. Fique à vontade. O prato é teu, tô aqui só pra te auxiliar. Olha, que fraldinha, meu. Você pra fazer no final de semana, em casa, ó. Ficou bonito, hein? Demais, parabéns, meu. Esse prato aqui é lindo, hein? É, ficou bonito, hein? Parabéns. Ficou bonito mesmo. O prato a gente ganhou de presente. É... Como é que ele chama mesmo? Deixa eu chamar ele de volta pra vir aqui. Quem? Lembra? Pedra sabão. É. Os pratos são incríveis. Todos artesanais, ó, feitos à mão. Aqui, eu venho... Tem um regimento bom, né? Lindo, né? E aqui, ó. Quem quiser, se eu vir por acaso, uma farofinha. Depois você vai fazer pra outro prato. Poderia ser com a farofa também, não poderia?